Então, no gesto da regência, você consegue colocar articulação. Eu vejo muita gente brigando injustamente com os irmãos que tocam sopro, tuba, sax, porque eles estão batendo nas notas. Ah, porque eles estão batendo das notas, tal. Mas você rege batendo. Aí não é culpa deles, eles estão fazendo o que você está pedindo, entendeu? Então, na regência, você tem articulação. Você consegue fazer uma regência doce. Você consegue fazer isso, tá bom?